O plano de compensação do Angosatio 1 Está em vigor e nós já estamos a utilizar normalmente Deixa eu te explicar como Não se preocupe, vou te explicar, eu estou aqui para isso A ideia é te explicar Fica raro, vou te explicar que você está no Facebook sempre E essas compensações já têm sido utilizadas Principalmente no ramo da telemedicina A telemedicina que é aquela medicina mais ou menos remota Em que nós conseguimos fazer Chegar os melhores serviços de medicina Às zonas mais remotas do país Lá longe, da mesma distância Conseguimos resolver o teu problema Trocar informações necessárias através Da net, mocamone E mesmo dentro da telecomunicação Até PA já tem usado também Desses serviços, porque você sabe O Angosatio 1 vinha a servir e a alavancar Os nossos serviços de internet De telefonia móvel Matar a qualidade E como não funcionou Até o Angosatio 2 que tem que nos devolver Ficar pronto Essas compensações têm que fazer todo sentido E é assim que nós estamos a usar estes serviços A partir de agora, mocamone A partir de agora, apoio A partir de agora,алисьares